Leonardo Nienkotter, três vezes campeão no Scusa, vai tentar o Tetra. É provavelmente o maior vencedor entre os brasileiros na história do Scusa. E aí, Léo, como vai ser? Como foi a tomada? O campeonato aqui sempre é muito disputado. Tem os melhores pilotos do mundo que estão correndo aqui. Muitos brasileiros estão entre os melhores também. Eu acho que estou bem confiante, a gente estava andando tudo entre os três primeiros, quatro primeiros. Na tomada teve um problema aí, que ligamos a coroa e a corrente ficou muito esticada. Então, perdi rendimentos, o sétimo. Mas eu acredito que dá para ir para cima. As baterias classificatórias a gente tem que passar por elas sem bater, sem ter problemas, para tentar largar os cinco primeiros na final e aí sim dá para brigar pelo título. Joia!